Ei, toca a viola que eu quero cantar Está todo mundo louco? Está todo mundo louco? Ai, ai... O Sibeli, você gravou uma música minha. Nossa, uma música que eu gosto muito. Eu também, aquele disco ficou lindo, hein, Silva? Aquele disco em parceria com o Léo, com a Leana. Nossa, nós gravamos um... Eu fui convidado para fazer uma... Eu fui homenageado no museu... Isso, da imagem do som, você virou peça de museu. Aliás, um abraço para o pessoal lá do museu, lá de Varginha, que é uma sala para mim. O Lyndon, né? O Lyndon e toda a equipe lá. Muito bom. Quem não teve oportunidade de visitar, vai lá, visita lá. Vocês vão ver uma história incrível ali, desde o início da Tupi, da Record, da Bandeirantes. Olha, muita coisa legal, que eu acho que vocês vão curtir. Então, parabéns, Lyndon. Parabéns para a equipe lá do Museu de Varginha. Bom, nós estávamos falando que eu recebi homenagem lá do... Do Museu da Imagem do Som. Miss, né? Do Museu da Imagem do Som. E a Sibeli, o Léo Pinheiro e o... Ian Montenegro. E o Ian Montenegro, que fez um arranjo maravilhoso. Eles fizeram uma releitura de 14 músicas minhas e acabaram fazendo um CD, né? Um disco. Que eu participo também, e algumas músicas. Com músicas tuas também. E você interpretou uma música que eu gosto muito do começo da minha carreira, que chama-se Filho da Corrente. Nossa, é legal. Nossa, eu fiquei, assim, impressionado com a interpretação que você deu. Você poderia cantar agora para a gente? Claro. Posso fazer no piano, Silvio? Ah, no piano. Vamos lá, pode pegar o violão. Enquanto ela vai no piano, aquela música que a gente gosta de brincar. A viola do vovô não parava de tocar Os dedos de vovô eram ligeiros para danar Os dedos do vovô eram ligeiros para danar A viola do vovô não parava de tocar A viola do vovô não parava de tocar Pois os dedos de vovô eram ligeiros para danar Pois os dedos do vovô eram ligeiros para danar Me homenagem ao Antônio Boba, querido amigo Antônio Boba, autor dessa música juntamente comigo. Essa música é mais dele do que a minha, mas é de nossa parceria. Bom, Sibélia, então, Filho da Corrente? Vamos lá. Vamos lá. Eu vim das cordilheiras e dos pantanais Das cachoeiras, caatingas e canaviais Serras, montanhas, planaltos, estradas de terra Mas foi preciso lutar, enfim E eu vim Eu vim trazendo nas mãos o suor do sertão No coração, a esperança de compreensão Na minha mente a memória dos inconfidentes E eu vim trazendo nas mãos o suor do sertanejo E não vejo a hora de sermos todos iguais Sou filho da corrente Que na vertente do rio cai Sou sertanejo e não vejo a hora de sermos todos iguais Obrigado, obrigado Obrigado, muito obrigado, Sibélia Obrigado, meu Obrigado por essa homenagem maravilhosa Posso quebrar o protocolo? Parabenizar, parabéns, Sibélia Imagina Obrigada Oton, o tema do dia hoje é gratidão O que você gostaria de falar sobre gratidão? O que passa? Que sentimento você tem quando você ouve Ou então pronuncia a palavra gratidão? Eu acho que a primeira coisa é diferenciar gratidão de um obrigado Durante um tempo eu achava que gratidão era um obrigado Nutella Exatamente Aliás, nós tivemos um tema que era muito obrigado, né? Mas agora não, é gratidão diferente E aí eu consegui diferenciar e para mim isso é fácil E eu acho que é fácil para as pessoas entenderem também Obrigado você diz Gratidão você sente E essa gratidão que você sente com as coisas da vida Ela é antes de tudo Uma necessidade de sobrevivência no mundo caótico que a gente tem Você ser grato lhe dá a sensação de pertencimento Lhe dá uma sensação de paz E lhe dá uma sensação de profunda aprendizado e maturidade Porque quando você, mesmo com as coisas que não são tão boas para você Você decide olhar para o lado bom Que é o que você fala aqui E aprender com aquilo dali Você deve ter um sentimento de gratidão E uma gratidão genuína A gratidão não precisa ser colocada aos quatro ventos Ela precisa ser sentida e aplicada na prática No trato com as pessoas que a gente ama No trato com as pessoas dentro do nosso trabalho No trato das pessoas com quem a gente vê na rua Às vezes a pessoa chega e fala Ah, mas eu trato muito bem o garçom, etc Aí eu pergunto, e quando ele lhe contraria? E quando ele traz o prato errado? E quando as coisas não saem como você queria? É nesse momento que eu acho que a verdadeira gratidão surge E dizer, poxa, eu estou aqui Uma pessoa está me servindo E olha só como eu sou abençoado por ter tudo isso daqui Em vez de eu perder a minha cabeça e gritar e xingar Isso é um exemplo bobo Mas que se aplica, eu acho, em todas as áreas da nossa vida Bacana, que bonito Olha, mais bonito ainda ouvindo isso De um jovem como você Porque você é jovem ainda, né? Eu tenho 29 com cara de 38 Com corpo de 60 E coluna de 75 Não parece ter 29 anos Não parece Isso é bom ou ruim? Eu nunca sei Não, você parece ter 28 e 9 meses mais ou menos Brincadeira Você é muito jovem E é muito bonito ouvir de uma pessoa jovem como você Tanto sentimento, tanto pensamento profundo Muito obrigado Já falamos de gratidão Eu quero agradecer Mas agradecer com o sentimento de gratidão De você ter vindo ao programa Ter participado desse dia Que acredito que tenha marcado na vida de muita gente Principalmente o pessoal lá da Paraíba Que teve a oportunidade de te ver aqui Representando tão bem o teu Estado Obrigado, Silvio Obrigado a todos vocês Parabéns à turma aqui Do desejo de medidas dose certa E da Cybele E sinceramente Eu sinto muita gratidão de estar aqui Agradeço E essa é a minha missão de vida É árdua, é complicada Mas eu costumo dizer que A minha missão é evitar que as pessoas joguem fora o potencial delas Porque tem tanta gente com potencial Tanto talento Tanta coisa boa para se fazer nessa vida Que a gente não pode permitir Sossegar enquanto Essas pessoas não tiverem atingido o máximo do seu potencial É isso que a gente precisa trabalhar É isso aí Ótimo, muito obrigado Obrigado, viu, Silvio Muito obrigado Até semana que vem, então Se Deus quiser Vamos lá Bom, vamos agora interagir com a Clarissa Que tem muita gente entrando em contato através do Facebook É claro, não dá para atender todos Mas a gente escolhe sempre pelo menos duas pessoas do Facebook e do Instagram Para refletirem, conversarem com a gente Sobre o tema do dia, que é gratidão Vamos lá, Clarissa, vamos lá Oi pai, eu vou aproveitar aqui o último bloco E exagerar um pouquinho aqui nos recados Porque teve muitas mensagens lindas que mandaram para a gente Olha só, o Leandro mandou assim Eu acho que gratidão é aquele obrigado que vem do coração De dentro para fora Aquele agradecimento de verdade A Maria Isabel mandou Gratidão a Deus pela vida Depois por meus pais, filhas e irmãos Só mais umzinho, olha só O Newton Azevedo mandou assim Gratidão ao sentimento de pessoas com almas nobres Que pelo menos entendem o esforço alheio que está sendo acolhido Tenho muita gratidão e admiração por você, Silvio Brito Olha só, e eu também pai Você é uma pessoa incrível Gratidão por poder estar aqui Lendo mensagens tão lindas sobre um tema tão legal Um beijo Ah, Clarencinha, mas que beleza Nossa, muito obrigado mais uma vez pela sua participação Olha, as opiniões foram muito, mais uma vez, né Muito bonitas, muito profundas Que bonito, que bom Bom, vamos lá com dose certa, é isso mesmo? Vamos lá Vamos que bom Não É dose certa? É Está só testando Está só testando Bom, eu vou pedir uma coisa para vocês Eu sei que vocês cantam músicas num show de outros Sim Outros compositores, outros artistas, né Claro Qual as músicas que vocês cantam? Um momento do show Porque eu sei que são muitos momentos Mas um momento do show que todo mundo canta Que todo mundo curte Que é um momento realmente que integra todo mundo Olha, Silvio, tem vários momentos desses Mas podemos destacar alguns Como esse aqui, por exemplo Homenagem à dona Ivone Lara Ao Roberto Ribeiro, os grandes sambistas, né Nossa, Roberto Ribeiro Zeca Pagodinho Arlindo Vamos de Ivone Lara, vamos lá Vamos lá, então Você parece muito com o Sting Eu queria ter nascido onde ele nasceu Parece com os dois Sting Com o Sting cantor e com o Sting também É Vamos lá, então Vamos lá, vamos aqui, ó Palma da mocinha, isso Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sonho meu, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu, dose certa Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Acreditar, acreditar Acreditar, eu vou recomeçar Jamais A vida foi em frente Você simplesmente não viu que ficou Pra cá A vida foi em frente Você simplesmente não viu que ficou Pra cá A sorrir Eu pretendo levar A vida Ah, que beleza Dose certa Dose certa Bom, agora vamos lá Finalmente pro nosso espelho mágico Vamos ver quem adivinhou Quem acertou De quem são esses olhos De quem é esse olhar Vamos lá No nosso espelho mágico Vamos lá É, famoso no Brasil inteiro É, brasileiro Já falei É, como é que é? Ah, eu acho que eu sei Já foi repórter Já foi repórter É? Foi repórter Hoje é um grande comunicador Um grande comunicador da televisão brasileira Nossa, eu adoro ele Sou fã dele Não Então, puxa vida Rafael Cortez Rafael? Rafael Cortez Então, olha Não consigo achar Vamos fazer Alguém falou pra você, Sibeli? Não Você não Ninguém contou da produção, não? Não, não Nossa Acertei? Não Ele adora, Valente Gente, é com muito prazer Que eu quero homenagear Essa pessoa que me recebeu tão bem No programa dele Aliás Trouxe os discos meus Quando eu fui fazer o programa dele Ele trouxe os discos meus Aqueles Vinícius, né? É um disco vinil Vários LPs Falou que acompanhava minha carreira Desde criança e tal Então, é com muito prazer Então, é com muito prazer que eu quero Assim como você me recebeu no seu programa Me manejou lá Eu quero te manejar hoje Porque você é um dos maiores comunicadores que eu conheço Porque você é talentoso É criativo E tem um sentimento Passa a pureza das intenções Quando você fala Isso é uma coisa que poucos comunicadores têm Aquela coisa da inocência Da pureza da criança Querido amigo Danilo Gentili Eu trouxe uma lembrança pra você Cadê? Farofa Farofa? Pinguinha de Minas Essa aqui é pra ficar muito louco Oba! Queijo de Minas Oh, maravilha Eu tô com medo que agora que acabar a entrevista Tudo isso suma, viu? Oxe-brito Uau! Todo mundo louco Opa Todo mundo louco Opa Opa Tá tudo louco Opa É isso aí Você nem imaginou, né? Não, se colocasse o gato, ele dava na mesma Porque não dava para identificar de jeito nenhum Bom, Vinícius, com uma frase, uma frase, uma frase só É... A gratidão Família Nossa, hein? Uma palavra, hein? Uma palavra, não sei se é Foi curto e grosso Gabriel A gratidão é a chave para uma sociedade melhor Nossa A empatia Que bacana Serginho Pai, mãe, amigos, trabalho Grato a todos eles É, que bom E você, alemão? Alemão do cavaco Gratidão a Deus, né? Por tudo que nós temos As coisas boas e ruins Sibeli, uma frase Você me desculpa, Vinícius, mas eu vou ter que roubar a sua Família Família, muito grata a minha família A Deus também Muito grata A família da Sibeli teve com a gente Foi jantar com a gente Lá no Betragão, né? São lindos, meu pai, minha mãe Manda um beijo para eles Um beijão para eles Margarita Ah, gratidão Gratidão me lembra Dificuldades Me lembra muitas coisas Que você tem que agradecer Eu sempre falo para as meninas Que bons marinheiros Só se fazem nas tempestades É verdade Em águas mansas Você não consegue mudar Se superar Então eu acho que temos que agradecer tudo Tudo É, ser grata a tudo Até aquele que coloca o pezinho Para você cair Porque você vai pulando para frente Ninguém tropeça para trás Foi por isso que eu falei Até as coisas ruins Porque elas nos ensinam Lá em Minas tem esse ditado Muito antigo Ninguém tropeça para trás Quando você tropeça Sempre dá um passo à frente Aliás, dois, três passos à frente Quando você tropeça Eu quero agradecer muito Essas famílias do bem Essas famílias que acompanham O nosso programa Que vai ligando um para o outro E aumentando cada dia mais A audiência do nosso programa Quero mandar um grande abraço Para o pessoal da Rádio Capital Onde eu apresento o programa Convidar todos vocês Para se inscreverem lá no nosso canal Tem o canal da Rede Vida E tem o canal do Silvio Brito também Canal Silvio Brito Oficial Nossa, vocês vão assistir Muitas coisas Coisas maravilhosas também Convidar todos A acessarem também O aplicativo da Rede Vida A assistirem ao programa Vida Esportiva Que a Clarissa Está apresentando todos os dias Às 11h30 da noite Na Rede Vida e Televisão Eu quero mandar um abraço Muito carinhoso Com toda a minha gratidão Ao Sr. João Monteiro O Sr. João Monteiro Fez um aniversário Alguns dias atrás E é uma pessoa Que eu tenho uma gratidão Tão grande, gente Acho que todos nós Temos uma gratidão muito grande O Sr. João Monteiro Foi quem fundou A Rede Vida de Televisão E deu a oportunidade A tantas pessoas De poderem fazer Esse trabalho tão bonito Que a Rede Vida faz hoje Eu quero Juntamente Com o Monteiro Mandar um abraço Para o Padre Wagner De Boa Esperança Ao Dom Orani também A Maria Zelie Margarita Nossa querida amiga Maria Zelie Puxa vida E ao Dr. Edson Também Lá da Bio Nativa O Dr. Edson Querido amigo Agradecer O pessoal da Ótica Nicolete A Regina O João A Marisa Que não perdem O nosso programa Está bom? O Dr. Ricardo Campedelli Também Que me operou Nossa A Margarita Foi operada Já que nós estamos Falando de gratidão É verdade A Margarita Operou Como é que chama isso? Parece de efeito mecânico Manguito rotador Manguito rotador É assim que chama É o tendão do braço É, mas olha Nós temos que agradecer Muito ao Dr. Ricardo A todos eles O Dr. Matheus também Quem mais? Tem um monte ali O Hospital São Luís Nossa, o pessoal Recebeu a gente Também lá Aos poucos A gente vai agradecendo Toda a equipe Lá do Dr. Ricardo Tá bom? Eu quero agradecer Silvio, posso falar Uma coisa muito pertinente Ao assunto? Pois não Rapidamente aqui Já que o tema é gratidão Hoje em dia Está tão difícil Nós temos parceiros Alguém que aposta Na cultura Na música E nós temos Dose certa Ter um apoio Não chega a ser um patrocínio Mas é um apoio Muito importante Cultural Queria agradecer Claro Nossos parceiros A Aviação Útil O Vila Galé A Contemporânea Instrumentos E a Top Swing Academia Nossa, que bacana Que bonito E a de samba também Que nos veste Deixa bonito É muito importante Ter alguém Que apoia Porque Faz uma falta Da nada E falando em doutor Tem que agradecer O doutor José O doutor José Também cuida aí Do sorriso do pessoal O tema do programa É gratidão Todo mundo agradecendo Todo mundo grato Minha gratidão A todos Que participaram E agradecer a você E a todos Que nos dão oportunidade Gratidão Exatamente Eu que quero agradecer A presença de vocês aqui Inclusive agradecer Mais uma vez Ao Neto Nosso querido Comandante maior Monteiro Neto Que foi ele Que apresentou vocês Nós amamos Monteiro Toda a família Obrigado Edson Coelho Edson Coelho Que é o nosso amigo Edson Coelho Um abraço pra você Edson Proja vida E a Cybele Espanhol Mais uma vez Muito obrigado Sempre um prazer Sempre gostoso Ouvir as palavras Que vocês falam aqui Sentir essa energia Tão boa Meninos Muito massa O som de vocês Gostei demais Com certeza Irem em vários shows Podemos até montar Um dueto Não precisa nem Convidar duas vezes Obrigada Queridos amigos Eu comecei o programa De hoje Dizendo que o céu Que eu sentia Que eu sinto Que o céu Pode estar aqui Que o céu pode estar aqui Dentro de cada um Que conseguir reconhecer Que o céu pode estar aqui Dentro de cada um E agradecer Agradecer A oportunidade Que a vida nos dá De a cada instante De a cada instante A gente poder Dedicar Colocar o nosso coração A nossa alma Em tudo que a gente faz Como o Otton Gama disse ali A oportunidade Que a vida nos dá De acreditarmos Em nós mesmos Olha Nós poderíamos falar O dia inteiro Hoje Sobre gratidão Mas eu quero Agradecer a Deus Por mais esse programa Por mais esse dia Agradecer a todos vocês Queridos amigos Telespectadores E dizer que Apesar de tudo Apesar de todas As dificuldades A gente tem que Continuar acreditando Lutando E agradecendo sempre Muito obrigado Muito obrigado A paz Há de vencer A guerra O bem Há de vencer O mal O céu Pode estar Na terra A mulher Há de evitar O caos A flor Cresce também No lodo O sim Soa melhor Que o não O sol Nasce igual Pra todos A luz Brilha na escuridão Apesar da existência Do ódio E de toda Maldade Obrigado Senhor Pelo amor E por tanta A bondade Apesar dos problemas Da fome E de toda A matança Obrigado Senhor Pelo fruto E por tanta Esperança Apesar dos momentos De dor E de toda A dania Obrigado Senhor Pelo fruto E por tanta A alegria Aleluia Mas também Apesar das A dança E de toda A tristeza Aleluia Obrigado Senhor Pela vida E por tantas Belezas Aleluia Pela paz Que há de vencer A guerra Aleluia Pelo bem Que há de vencer O mal Aleluia Pelo céu Poder estar Na terra Aleluia Pela fé Que há de evitar O caos Aleluia Pela flor Também crescer No mundo Aleluia Pelo sim Soar melhor Que o não Aleluia Pelo sol Brilhar igual Pra todos Aleluia Pela luz Brilhar na escuridão Aleluia Pela luz Aleluia Pela verdade Aleluia Pela justiça Aleluia Pela liberdade Aleluia Finalmente Apesar dos meus erros Suspície sem vão Aleluia Obrigado Senhor Aleluia Pela vida Aleluia Pela vida Aleluia Por tudo Aleluia 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 Obrigado 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 a todos vocês Um beijo Tudo bom Que sejam sempre com Deus Tchau Tchau Luzia Tchau Obrigado.